Música 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 Cara do canal Shadow Kabuki Games Estamos aqui com uma continuação do game Dark Souls 3 Vamos lá, o que que mudou? Como sempre eu dei aquela lupada marota Antes de fazer o próximo vídeo Eu coloquei Esse escudo aqui já tava né Agora eu consegui drop a armadura Do Cavaleiro Negro E a monopla do Cavaleiro Negro E a minha meta é logo logo eu conseguir A perneira e o elmo porque eu acho eles fodas E a diferença de peso É muito pouca, tipo Aqui a armadura são 3 ou 4kg A luva são, acho que é 1kg O capacete Deve ser pouca coisa Esse aqui também e tal E são bem melhores Como eu disse eu to usando a de açougueiro Porque eu gostei mais De mexer com lâminas grandes Do que com lâminas curtas Mas aí vai a jogabilidade de cada um Também porque A do... Lâmina curta ela não faz Não traz tanta diferencial assim Para o lâmina de açougueiro Então... A gente pode ver aqui ó, no cantinho Eu vou mudar aqui Troca... Vamos lá Ó... A minha primeira mão é Essa lâmina aqui Ela tem... 225 de poder Enquanto a outra tá com 205 Seneca mata mais 3 Ela tá mais 4 Quando a gente deixa as duas no mesmo nível A espada larga rústica mais 3 ganha em poder Mas ela é mais lenta Ou ela é mais rápida E é um pouco mais forte Já essa aqui eu gostei mais da jogabilidade Com essa E ela tem um diferencial Que é aqui Ela tem a habilidade de afiar A lâmina que aumenta os pontos de vida Se recuperado com cada acerto bem sucedido Mas também isso aqui tem a habilidade de postura Que quebra a defesa do adversário Então vai de acordo com cada um de vocês Eu também tô com escudo de cavaleiro negro mais 2 Não muda muita coisa Mas como eu tava com pedra sobrando vai Eu acabei mudando Porque aumenta a estabilidade Ou seja, diminui o consumo de estamina Os anéis são os mesmos Eu upei um pouquinho Vou dar uma olhadinha aqui pra vocês verem Eu tô com 18 em vigor 20 em forceitude Vitalidade 24 E força 30 Meu próximo passo agora é deixar vigor 20 E depois deixar forceitude em vigor Tipo empatado com vitalidade E depois vai upar cada um deles Até chegar em torno do level 26 A partir daí eu volto pro força Depois volto pros 3 e por aí vai Agora vamos dar continuidade sem mais delongas A gente tinha aberto essa porta aqui Vamos continuar A gente já explorou essa área Eu acho que eu só não passei aqui atrás No outro vídeo Por que que eu tenho jogado sem gravar Porque eu tô louco pra jogar esse jogo Esse jogo que é muito bom E eu tô upando sem gravar pra vocês Porque não tem como gravar todo o tempo Beleza? Eu tenho filha pequena Não tenho um local próprio de gravação O canal que tá começando agora Então eu não tenho todas as condições Pra gravar tudo que eu jogo Então eu tenho que aproveitar os momentos que eu posso Que eu consigo e que dá E já era Bem, nós vimos daqui Entramos aqui em baixo Na hora que voltamos Nós caímos aqui em cima E agora nós vamos passar aqui Que nós vimos o gigante E eu ainda citei Que não ia por ali Por meio do do gigante me atacar Então vamos trocar aqui Colocar o arco Colocar a tocha aqui A tocha não Colocar a lua Porque foi algo que me informaram Que aqui é um lugar meio complicado Pra 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 se lidar com alguns inimigos Entre eles Essa lisma E que o fogo gera melhor Do que a espada Enfim Vamo Passar aqui Opa A gente contou 4 É um item 2 itens ali 3 Não Vou deixar esses itens pra trás A gente saindo daqui A gente vê que esses itens falam Vou ignorar esse Ah Esse mob Sabia que isso ia acontecer Opa Tomei mais um Então Quase que tomou E Entro aqui pra ser fora do gigante Vamo tomar uma vidinha aqui O bicho não quer vir Ou a gente desce ou a gente vem reto Eu vou ir pra cá Eu vou... Aqui descer eu não quero ir pro lado do gigante agora Aqui ó Aqui ó Tem um bichinho ali no teto Um na lateral aqui E outro aqui Vem Eu vou subir aqui primeiro Pra pegar aqueles caras que tava tocando flecha por trás Vamo Vamo Suba 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 Opa Tem uma gordona ali em vez dos... dos caras Dos caras Dos caras também Mas... Ela é o mais chato Vamo Da Uma Uma Devei Com Veio Com Veio Com 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 Um dos chatos aqui. Cai não. Enfim, vamos voltar aqui pela escada mesmo. E vamos nos preparar com essa armadilha. Uma escada em frente. Vamos correr aqui. Olhando pra esse aqui. Já foca nele. Já vai e volta. Quase que eu caio em baixo. Já era. Vamos ver. Em busca de orientação. Aí a gente pegou alguns itens ali. Vamos dar uma olhada. Foi uma alma. E um... Não lembro o que. Um anel. Isso aqui. Aumenta a defesa quando o PV está no máximo. E aí em busca de orientação. Isso aqui. Revela mais ajuda e sinais. Sem usar braseiro. Legal até. Falando sem usar braseiro. Falando sem usar braseiro. Vamos utilizar um. Que está saindo. Perdi uma poção sem precisar. Vamos descer agora. Acho que a gente vai sair ali embaixo. Estamos aqui galera. Tem um baú. Vamos ver. É um Mimic. Não vou mexer com ele. Deixa ele quietinho aí. E aí. Cuidado. O ar de nao. É um caminhão. Que smoke. O ar de nao. O ar. Tem um cavaleiro ali. Deixa eu afiar aqui. Não tem nada. O ar de nao. O ar de nao. O ar de nao. Ai, rapaz, agora... Mandei com esses caras que dão essas bufadas... Quando os caras bufa a arma... Eita! Onde ele acerta a massa agora... Explode! Eita! Então tem que tomar muito cuidado agora... Eita! O meu do Xbox abriu na hora... Quase que eu to um porradão dessa massa... Uff, escapei! Foi fácil a luta... Vamos... Vamos ver as paradas... Aqui não tem nada... Ali tem uma portinha... E a gente pode ir reto também... Vou reto primeiro... Cuidado com o monstro... Poderia ser zona segura... Atacar sua cabeça... Braseiro... Ih, rapaz... Então era aqui que meu amigo falou que era bom utilizar a lança... Eu to com essa lança aqui que eu... Não vê se inscrito que dá dica... A Toshi falou que eu ia precisar de uma lança aqui... Opa... Parece que eu não... Fui invadido... Tá chata. Acabou que o arco e flecha saiu mais eficaz. Posso ficar mais longe. Ah, queria ver se ela ia deixar algum item. Essa feira diária não sei o que lá. Vamos ver. Recupera pontos de fé com ataques críticos. Beleza. Mas não somos magos, então não vamos utilizar. Opa! Tamanho da espada do bicho. Ele também é traído. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não, botei o rabo, botei o rabo, galera Cara chato Não, botei o rabo Não, botei o rabo Era, tchau Nenhuma dor me invadir, trouxa Ó, tem um ali em cima ou aqui embaixo Opa Mais um que me invadiu, cara Cadeira Não dá mais pra gravar gameplay em paz, galera Porra Ah, isso ai é um NPC Tá bom Vamo lá Ele está sem o escudo e tentando dar uma vigiada. Eu acho que estou fora, dá uma poção. Putz Vamos rir galera Já volto aí Estamos aqui Acabei de matar de novo o cavaleiro Eu fiz o primeiro pra evitar que esse bichinho caísse na cabeça Atrapalhar essa luta Vou torcer pra NPC aparecer de novo Eu quero vingança Apareceu Matiu novo Tampouco o NPC ta aqui Pronto Vamos Vou mais tranquilo contra esse NPC agora Vou pegar aqui Por via das dúvidas Hum? Não! O que é isso? 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 UOU! Vai foar... Pro balista... Vamos escadinho aqui... Olha os bichinhos... Vamos ver qualquer desse anel das profundezas... Permite conhecimento de magias adicionais... Isso é pra uma boa aí... Ensame... Será que a gente cair ali? Pô, tem bicho andando lá em cima... Vou cair aqui... Nossa! Quase, quase! Meu Deus... Ó, tem um bicho ali no cantinho... Isso já deu pra ver... Opa! Esse bicho aí tentando fazer armadilha pra gente... Ó... Isso aqui... Tá ligado em nós, ó... Ó... Pra chamar a atenção dele... Esse ponto aqui tá ruim pra minha arma... Nossa... Quase morri por esse... Fracote... Posicionamento aqui não tava... Era muito ruim... Pra gente atacar... Vamos meter um bichinho... Nossa... Cortei esse bicho gritando... Nossa... Nunca saberei o que era... Nunca saberei o que era... Nem... Já era... Um... Que coisa... Ah... Tô correndo... Acrobalista de novo... Não compensava ter vindo aqui... Já temos um... 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 Um arco desse... Um... Um arco balista... Já era... É... Só um? Parece que sim... Uh... Tchau... Vamos a uma em frente. Ah, sério. Cuidado com cima. Tenta atrair ele com ar para ver se ele cai. Talvez. Putz-se mesmo demais. Agora ele não chega de frente. Nossa, caímos juntos. Ah, peguei o negócio já. E toque na área de novo. Deixa eu sair de perto desse cara de novo. Tomar a viginha. E... Nossa, mergueu. Matei. Batalha é difícil. Já é abençoada. Pegar umas perneiras dele. Normalmente um dos pegam escudo. Nossa, tem um outro lá. Não vou tentar atrair ele com o Marco. Vamos ver se ele vim. E chegar aqui. A gente luta. Se ele cair antes. Melhor para nós. Ih, ele caiu antes. Melhor para nós. Vou fazer o mesmo com esse cara. Vou de arco nele. Aqui. Ia, rapaz. Tem uma besta. Au. vamos ficar aqui a gente atira e recua não precisa chegar perto sotaque crítico na cabeça tem feito ele sofrer E... Baubau... Já era... Galera, até que foi fácil... Uma plataforma ali... Um sinal em cima dela... Vou dar uma olhada... Tente em baixo... Uh... Fomeu a vida... Só coisa uso um osso... Tô em ai... Aqui... Cuidado com o emboscado... Nossa... Desculpe... Não vou... Pra cima com tudo... Tem gerado... Não vou... Não vou... Que... 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 Eu vou lá para o outro lado e vou lá para o outro lado e vou lá para o outro lado e vou lá para a área lá embaixo que eu falei que ia explorar depois. Então vamos subir. Eu vou lá para o outro lado. Vamos ver como você vira com eles. Tamo por! Tem um ali que o papai está dormindo, não está atacando. Vamos queimar eles também. Pedra de Sinal Vermelho O que que serve isso? Deixe antagônico o sinal vermelho de invasão Crie um sinal vermelho de invasão hostil Seja invocado como espírito sombrio a outro mundo Derrote o hóspede das brasas para lhe a força de fogo Ah, interessante Então, o branco se pede ajuda E ser invocado para ajudar E o vermelho ser invocado para PVP Interessante, legal E uma bonfire, galera Então... Correr para o braço Galera, vamos finalizar essa gameplay por aqui Já está muito longa, tenho certeza E na próxima a gente explorar a outra parte do castelo Então, falou galera, até a próxima e vamo que vamo Tchau Tchau